Isso aí galerinha do canal, passando aqui para desejar a vocês um feliz 2019, cheio de paz e realizações e grandes conquistas aí para todo mundo. Obrigado pelo carinho aí, por ter me acompanhado aí durante esse ano e em 2019 aí cheio de novidades para vocês. Tamo junto, hashtag Guitars Brasil!